Governador Leonel Brizola. Eu gostaria de agradecer a Bandeirante mais esta oportunidade. Este debate foi melhor que os anteriores. Nós, creio que, prestamos o nosso serviço aqui ao povo brasileiro, que está vivendo esta hora dramática. E eu quero utilizar estes instantes finais para voltar a esta questão destes dois candidatos, que são o centro de uma grande manobra, de um grande envolvimento do povo brasileiro, porque quem não vê que forças poderosas e o próprio governo Sarney trabalham para colocar estes dois pilantras no segundo turno? Estes dois oportunistas, estes candidatos de provita, fabricados por essas duas grandes redes. Discutiu-se aqui o aspecto secundário de entrar agora ou não. O grave é que se tratava de um concessionário de serviço público que, cinicamente, disse que não, que ele é apenas sócio, que ele não dirige. Isto vai ser examinado lá pela Justiça Eleitoral, porque, pela lei, teria que se desincompatibilizar há muito tempo. Uma situação de desigualdade, uma situação sem nenhuma equidade, há essa grande manobra visando colocar os dois no segundo turno. Quer dizer, o demônio contra o coisa ruim e o inferno vai ganhar sempre. quer dizer, consideram a você, meu irmão, minha irmã, a você, brasileiro humilde, a você, mulher brasileira humilde, que acompanha isso tudo e se vê, às vezes, fascinada por um desses tipos, que consideram com sete anos de idade, com nove anos de idade, com uma mente desse tamanho. É isto que essas grandes forças estão procurando fazer. Vamos juntos dar uma resposta a tudo isso. Olha, se você quiser, se essa for a tua consciência, não vota no Leonel Brizola. Aí a gente digna, competindo, lial e honestamente, mas não vota nesses pilantras. Eles estão aí para te enganar, é para tudo continuar como vai. Este país está sendo colonizado, o nosso país está em perigo, a pátria brasileira está em perigo. Estão entregando o nosso país. Você não vê que estão entregando o nosso país, é para continuar na mão de gente irresponsável. Esses dois, Collor e Silvio Santos, são dois instrumentos da liquidação dos sonhos deste país, um povo que pode ter um destino próprio. Vamos juntos dizer um não. Escolhe entre nós aqui aquele que você considera capaz de pronunciar esse não que tu tens abafado no teu peito. Não rotundo contra tudo que fizeram neste país nestes 25 anos. Deputado, a Fife Domingo, por favor.